Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você fazer live de qualquer jogo aqui na plataforma do YouTube ao vivo, utilizando aí o seu smartphone Android. Quer aprender como faz? Esse procedimento é bem simples e fácil, então segue aí esse vídeo. Bom pessoal, já estou aqui no meu canal, aberto aqui no YouTube. Uma das primeiras coisas para você fazer esse procedimento é você ter mil inscritos aqui na sua conta do seu canal, ok? Isso é uma das regras do YouTube, para fazer live, você ter a opção de lives ao vivo aqui no YouTube, tem que ter pelo menos um inscritos. Se você já fez, pronto, aí você já pode fazer esse procedimento, que é o que eu vou ensinar aqui agora. Bom, aqui eu já tenho mil inscritos e para fazer o processo, você entra aqui no seu YouTube, na sua conta, vai clicar aqui em cima na câmera e vai aparecer aqui a opção ao vivo, ok? Está aqui embaixo, ao vivo, como vocês podem ver. Aí você dá um clique na opção e pronto, vai aparecer essa tela. Aqui você cria o título do seu vídeo, da sua live, né? Pronto, e aqui você tem as opções de público. Você pode colocar público, que é para todo mundo do seu canal ver, que é o certo aqui, né? E temos aqui não listado, que eu vou usar, porque aqui é um vídeo de teste, né? E não vou gravar, senão vai entrar aqui ao vivo e todo mundo não vai entender. Então eu vou colocar não listado, que é somente para eu. Mas caso você, quer dizer, mas para você mesmo, você vem em público, que é para todo mundo do seu canal ver esse vídeo, que eu vou ensinar a live ao vivo, beleza? Você coloca em público. No meu caso aqui, como é um teste, eu vou colocar no listado. Beleza, feito isso, você clica aqui em cima, ó, nesse ícone aqui. Você dá um clique nele, vai escurecer a tela e pronto. Aqui você pode dar um clique, ó, título do jogo e você pode colocar o título do jogo que você vai fazer aqui a live. Aí você vai clicar e vai colocar ele. Feito isso, agora você vem aqui em avançar, aguarda um pouco. E nessa tela pessoal aqui, ó, temos essa opção aqui da capa do seu vídeo, a thumbnail. Você pode dar um clique no lapizinho e você pode editar, refazer, você tira uma foto. Ou aqui você pode selecionar a miniatura. Você vai na sua galerinha e consegue selecionar a sua capa para esse vídeo, né? Para a sua live. Feito isso, colocado a sua miniatura aí, no meu caso, vou colocar aqui essa aqui mesmo, que é de teste do canal. E aqui embaixo, pessoal, temos essas duas opções, modo paisagem e modo retrato. Se o seu jogo é assim, ó, no modo paisagem, você deixa essa opção marcada. Se assina o retrato, né, de frente aqui, você coloca essa opção. No meu caso, é o modo paisagem, então seleciono ela e vou clicar em avançar aqui, ó. Próxima. Vou clicar em OK. Iniciar. Pronto. Ele já deixou aqui no modo de gravação, certo? E não começou aí a transmitir ao vivo no meu canal, certo? Só quando eu clicar aqui, ó, no play, né? Esses plays aqui em cima, ele começa a transmitir ao vivo. Bom, nesse momento, galera, você vai entrar no seu jogo. Coloquei aqui dois como exemplo. Vou entrar aqui nesse, ó. Aqui embaixo, temos esse pop-up aqui nessa bolazinha, que mostra a câmera que você, certo? De boa. Vou tirar aqui o volume. Aí, quando você clica, temos as opções lá em cima. Quando você dá um clique, elas saem. Clica de novo, elas voltam. Aí, você coloca na parte onde você já quer iniciar live. Se você clicar aqui, ali, já começa, pessoal. Aí, você escolhe a parte certinha aqui para você, certo? Um exemplo. Vou começar agora. Calma aí. Beleza? Olha só. Pera aí. Pronto. Vou começar agora. Aí, para começar, é só clicar aqui, ó. Transmitir ao vivo. Pronto. Clicou. Aguarda um pouco. Transmitindo ao vivo. Pronto, galera. Já começou a transmitir a live ao vivo. Como vocês podem ver, ó. Já está transmitindo. Aqui é a quantidade de pessoa que está assistindo a sua live. Aqui são os likes. Aqui temos para você tirar o vídeo. Aqui embaixo, caso você não queira aparecer, você já corta. E aqui, ó. Temos o microfone para você desativar ou ativar. Aqui temos para você ver os comentários ou desativar configurações aqui. Para você aumentar ou não o volume. E aqui, para você pausar e aqui parar o vídeo, né. Temos aqui. E pronto, pessoal. Já está gravando de boa. Vou começar aqui. Pronto. Ele já está gravando aqui ao vivo o meu vídeo no YouTube. Certo? De boa. Aí está sendo gravado ao vivo. Aqui o meu vídeo normalmente. Beleza? Já pode começar a jogar de boa. Já está passando aí ao vivo no seu canal. E aqui, galera. Você pode jogar de boa. No meu caso aqui, eu vou fazer um teste em outro jogo. Vou sair aqui. Vou entrar nesse. Mesma coisa. Certo? E aqui é só você ir jogando de boa. E fazendo aí as suas lives no seu canal. Quando você quiser parar a sua live, né. Aqui. Você vai clicar. E vai clicar aqui, ó. Tira aqui. No X. Ok? Clica no X. No X. Ok. Interrompi a live. Pronto. Pronto. Aqui. Deu aqui 1 minuto e 23 minutos. Certo? Aqui a minha live foi. E posso clicar aqui em concluído. Feito isso. Ele vai fazer o upgrade do meu vídeo aqui no meu canal. E logo mais vai estar disponível aí para todo mundo aqui do meu canal assistir. Pronto, pessoal. Procedimento bem simples para você fazer. E conseguir aí, né. Tá fazendo uma live ao vivo aqui no seu canal. De um jogo que você tem no seu smartphone. Para o pessoal aí que tá inscrito, né. Assistirem. Beleza? Bem simples o procedimento. Aqui, caso você não queira salvar, você pode clicar nos três pontinhos e cancelar. Certo? No meu caso, como eu coloquei aqui, galera. Não listado. Não apareceu. Certo? Mas no seu caso, vai aparecer aqui. E você tem a opção, caso queira, você pode cancelar ou excluir. Clica nos três pontinhos. No meu caso, como é não listado. Vai aparecer aqui no estúdio de creation. Aí você consegue estar tendo gerenciamento do seu vídeo. Beleza? Mas é esse o procedimento para você fazer uma transmissão ao vivo. Aqui de um jogo do seu smartphone no YouTube. E você faz a sua live normalmente. No final você pode sair e depois você salva de boa. Só você clicar lá e clicar em OK. Na concluir, naquele finalzinho lá do vídeo. E pronto, galera. Ele vai fazer o upgrade. A sua live ele salva para outras pessoas assistirem depois. E é isso, galera. O vídeo, se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. E se você é no look no canal, já te inscreve aí e ativa o sininho para receber as próximas novidades dos vídeos novos que eu postar aqui. É nóis e até o próximo. Tchau, tchau.